Fala meu povo, tudo bem com vocês? Estou aqui no Lidl, aqui na Pauva de Varzim Aqui do outro lado do Lidl tem o McDonald's A mudança aqui para Portugal, ele tem muitos desafios Mas tem alguns que, por enquanto, eu não vi as pessoas comentarem ainda Como eu coloquei no título, se você é torcedor do Flamengo, do Corinthians, do Palmeiras, do Inter Ou qualquer desses grandes times do Brasil, ou qualquer time que você goste muito Que você seja fã, vir para Portugal você pode ter alguns problemas E eu vou dizer para você quais são Eu vou dar um exemplo para vocês Eu sou torcedor do Internacional de Porto Alegre E eu desde pequeno sempre gostei muito de acompanhar o time do Inter Depois que eu fui morar em Porto Alegre e me tornei sócio do Inter Eu tinha uma cadeira alocada lá E eu ia em praticamente todos os jogos Quando eu comecei a pensar em mudar aqui para Portugal Eu comecei a pensar, hum, isso pode ser um problema E eu comecei já um ano e meio, mais ou menos, antes de vir para Portugal Eu cancelei a minha cadeira lá Deixei de ser sócio e comecei a acompanhar o Inter só pela televisão Justamente para começar a tirar da minha rotina Essa questão de ir ao estádio toda semana Ou às vezes até duas vezes por semana quando tinha jogos do Inter em Porto Alegre Então pouco a pouco eu comecei a não mais ter a necessidade de ir ao estádio Por óbvio, sentia muita falta disso Mas fui me acostumando aos poucos Mas eu continuava acompanhando os jogos pela televisão Aqui em Portugal eu continuei assistindo os jogos do Inter Tentando acompanhar os jogos do Inter Mas aí que chegou um grande problema Sempre que os jogos são à tarde Às 16 horas ou às 18h30 É tranquilo o horário aqui em Portugal Porque no inverno são 3 horas de diferença E no verão são 4 horas de diferença Então um jogo que é às 4 horas aqui É às 8 horas da noite, 20 horas Tudo bem, 16h30 no Brasil 20h30, 22h30 aqui em Portugal Tá ok O grande problema é que quando começa o Campeonato Brasileiro A grande maioria dos jogos eles acontecem à noite Por volta das 9h ou até às 10h da noite Então esses jogos começam a ser de madrugada aqui em Portugal Uma da manhã, duas da manhã Que acaba fazendo com que acompanhar o time fique muito mais complicado Então na prática começou a ficar bem complicado Acompanhar os jogos de madrugada aqui em Portugal Por exemplo, ontem teve o primeiro jogo do Inter Pela série A do Brasileirão Que o jogo passou aqui ao sábado às 22h30 Então eram 18h30 no Brasil Esse jogo foi muito bom, muito tranquilo de acompanhar O problema é que os próximos jogos do Inter Provavelmente os 4 próximos jogos do Inter Eles vão ser à noite e aqui vai ser de madrugada Aí começa a complicar muito poder acompanhar esses jogos de madrugada Eu sei que quem é muito, muito fã Que gosta muito de acompanhar o futebol Vai fazer um esforço para poder acordar de madrugada E poder assistir os jogos Mas eu vou te dizer que no dia a dia Essa realidade não é muito legal, muito interessante Agora imagina se o jogo do Inter ontem Ao invés de ser às 20h30 Fosse às 2h da manhã Hoje, domingo pela manhã Provavelmente essa hora estaria dormindo ainda O jogo do Inter ontem foi 2x1 para o Inter contra o Bahia A primeira partida do Brasileirão em 2024 E eu fico imaginando se esse jogo fosse de madrugada Se eu ia ter condições de assistir E tem outro problema muito sério também, pessoal É que quando nós, depois dos 40, 50 anos A gente ficar de madrugada acordado O outro dia fica muito complicado Fica muito difícil lidar com o outro dia Porque a gente acorda à tarde Acorda com preguiça E começa a ficar muito estranho o próximo dia Isso pode até parecer uma coisa sem muita relevância Sem muita importância Mas eu sei que quase 70 Mais de 70% das pessoas que assistem meu canal São homens com mais de 40 anos E às vezes esse tipo de entretenimento Esse tipo de passatempo Para nós faz toda a diferença Porque às vezes você passa alguns dias trabalhando Nas suas rotinas E quando você tem o jogo do seu time É um momento especial O momento que você pega E tem um momento específico Para tomar sua cervejinha Olhar o seu jogo Entrar nos grupos dos amigos Que você comenta o jogo É um momento de uma vibe diferente Então, e de madrugada Isso às vezes pode ser uma coisa bastante difícil E se você não tem como fazer isso de madrugada E assistir os jogos Talvez você comece a se frustrar um pouquinho Em relação à vida que você tem aqui Porque talvez vale faltar alguma coisa Aí a pergunta que você pode estar se fazendo É, Silvério, como é que você lida com isso? Eu lido da seguinte maneira Quando eu olho a tabela E vejo que tem jogos Que no Brasil são à tarde E aqui em Portugal são à noite Eu fico muito, mas muito feliz Que eu vou poder assistir esse jogo Por óbvio, eu tenho que me organizar ainda Para não ter outro compromisso No mesmo momento Naquela mesma hora Mas eu fico muito contente Quando eu consigo assistir esses jogos Agora, durante o ano agora Que a maioria dos jogos vão ser de madrugada Eu acho que vai ficar bem difícil E eu vou tentar achar uma solução Para que eu consiga gravar esses jogos Que são de madrugada E que eu possa assistir de manhã Pela manhã Enquanto eu tomo meu café Enquanto eu faço a minha rotina matinal Até porque Com o fuso horário agora De quatro horas de diferença para o Brasil Eu tenho meus compromissos Normalmente eles começam a partir do meio dia Uma hora da tarde Então pela manhã eu vou na academia Eu vou na piscina E talvez em alguns dias Possa assistir os jogos do Inter Mas eu vou ter que descobrir ainda Como é que vai ser a melhor maneira De eu poder fazer isso Eu estou comprando uma televisão Grande para o quarto Uma Smart TV E eu vou tentar ver Como é que eu consigo fazer Alguma adaptação Para eu poder gravar os jogos do Inter Ou conseguir algum site Algum aplicativo Que grave e passe a reprise dos jogos Eu vou ver bem como isso funciona Eu sei que na Sport TV Tem alguns momentos Que eles passam reprise dos jogos Mas não tem a mesma graça Porque você já sabe qual foi o placar O tempo já passou As coisas já aconteceram Então eu vou tentar Achar alternativas Para que eu possa acompanhar o meu time E se você vier para Portugal Pense Que isso pode ser um desafio também Um desafio a mais Para quem vem aqui para Portugal E se você achou interessante Esse conteúdo Não esqueça de deixar o like E se você assiste Seguidamente o meu conteúdo E gosta do material Do conteúdo que eu trago Aqui para o Youtube Faça inscrição aqui no canal Eu quero sempre trazer Assuntos que realmente Possam fazer diferença Que possam lá ajudar você A realmente conseguir saber Se você vir para Portugal Realmente é uma boa opção Ou não Certo? Vou deixar aqui agora Dois outros vídeos Que eu fiz aqui A respeito de assuntos importantes Valeu pessoal Não esquece de deixar o like Faça a inscrição E até a próxima Um grande abraço Até mais Faça a inscrição